União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação e alegria que a gente agradece o espaço para conversar um pouco das questões que estão sempre no nosso entorno, no nosso dia a dia, e falar de gênero e saúde. Então a gente agradece muito esse espaço ao Hospital Universitário, a esse Telesaúde que sempre dá essa oportunidade de alcançar locais e pessoas que estão no nosso estado, inclusive, bem longe, mas que também tem dúvidas ou conhecimento tal qual a gente já realiza ou faz. Antes de tudo, eu quero que todo mundo faça um exercício de sair de uma caixinha, de desconstruir algumas ideias que a gente tem sobre gênero, tudo que a gente já ouviu, já comentou, em algum diálogo, alguma discussão que a gente já participou. Mas pensar, gênero, puramente, o que é que vem na nossa cabeça? O que nos informaram? O que será que nos repassaram? O que nos proibiram de falar sobre, com ou com alguém em relação a gênero? O que nós somos? Que papel nós temos nesse processo de formação educativa e de construção social que é tão importante e o que é que esse termo incomoda tanta gente. Antes, eu quero que a gente estabeleça alguns conceitos que são necessários. Sabendo que sexo são características genéticas, né? A gente já nasce. Quando a gente vem ao mundo ao nascer e põe lá na nossa certidão de nascimento, se nasceu com vagina, sou mulher. Se nasceu com pênis, sou homem, sou macho. Então, é o que me caracteriza geneticamente. Está associado unicamente aos órgãos genitais. Gênero é uma construção social, cultural, comportamental, com vários papéis que são atribuídos, são criadas expectativas sobre o ser homem e sobre o ser mulher. Isso a gente precisa lembrar que vagina e pênis não definem o meu comportamento. Eu posso portar, levar para onde eu for, mas ele não vai me dizer o que serei, o que farei, como eu vou me comportar. Mas gênero, sim, ele te dá um significado às relações de poder na sociedade ou na cultura que eu estou inserido. E ele tem movimento, ele não é engessado. Aí eu trago uma ilustração que é um misto de tudo. Porque gênero não tem forma, não tem um conceito pronto, não existe uma lei que regule o conceito de gênero. Porque ele é democrático. E democracia se faz com muitas pessoas, com muitas ideias, com muitas informações. A gente tem que entender e se fazer de gênero como um regime político, porque ele organiza a nossa vida. Gênero nos dá a condição de dizer quem eu sou, o que fazer. Ele dá a ideia, por isso, a ideologia. Mas aí o que é que tem a ver com gênero? O que é que engloba a questão de gênero? A diversidade. Somos diversos? Será que somos iguais? Com certeza, assim como os nossos digitais, não são iguais a nenhum em outro lugar do mundo. Existe uma diversidade dentro do termo. Tem a questão da cidadania. Quem somos nesse país, nesse planeta? O espaço que a gente ocupa? Onde estão os nossos direitos, os nossos respeitos? A nossa representatividade. A inclusão. Trabalhar com gênero, a gente não pode pensar em exclusão. Tem que cada vez mais agregar. E de mudança, porque gênero não é engessado. Ele muda, ele é constante. Trago uma ilustração do Corém, que deixa muito fácil de a gente entender. E eu vou começar pelo sexo biológico. É com quem a gente nasce. Se pênis, masculino, macho. Se vagina, feminino, fêmea. Ainda tem o intersexual, que tem a genitália ambígua. Hoje a gente chama de intersexo. Antigamente a gente falava de hermafrodita. Então, o que está relacionado à genitália? Sexo biológico. Isso é uma coisa. Aí eu venho para a orientação sexual. Está muito ligada ao coração. A forma como a gente sente atração, a gente se relaciona. O afeto que a gente tem em relação ao outro. Então, a gente tem algumas outras características que a gente pode classificar. Se eu me sinto bem, me relaciono, tenho afeto com pessoas do sexo oposto, eu tenho uma condição heterossexual. Se eu tenho um afeto, me relaciono, gosto com pessoas do mesmo sexo que o meu, homossexual. Se eu tenho abertura, entendimento, segurança para me relacionar com pessoas de ambos os sexos, bissexual. Se eu tenho um afeto, tenho um sentimento, mas não tenho interesse de relacionamento sexual, eu sou assexuada. Fazer sexo para mim não é a minha escolha. E tem um pansexual, que é o que eu digo, que é onde você se abre para o todo. Você está disposto, seguro, prevenido para se relacionar com ambas ou ambos. Então, você é pan, que é o globo maior. E aí que vem a identidade de gênero que está relacionada ao que eu sinto. A maneira como eu me enxergo. Então, se eu nasci com uma vagina e me entendo como mulher, eu sou uma mulher, efetivamente. Minha identidade de gênero é feminino. Mas se eu nasci com uma vagina e penso como homem, ajo como homem, me relaciono muito bem, eu posso ser uma pessoa transgênero. Porque o meu gênero não está condizendo genitália e a minha identidade, ao meu raciocínio, a maneira como eu vejo e me enxergo. A gente precisa refletir que da infância e durante toda a adolescência é o momento de construção da identidade de gênero. Porque quando a gente nasce, os nossos pais familiares estabelecem as cores do nosso enxoval. Se menina, tudo será rosa de flores e corações. Se menina, tudo azul, verdinho de carrinho. E a gente começa a conviver na escola, na igreja, em casa, na comunidade. E as pessoas vão nos dando os papéis. Se é menino, vai jogar bola. Se é menina, vai sentar com as perninhas fechadas. E vai brincar de casinha de boneca. Quem são essas pessoas que nos orientam? Que caixinhas, que estigmas, que estereótipos, que direcionamentos são esses? De quem a gente recebe essas informações? É aí que está o grande lance. Precisamos nos deixar também abrir o leque de informação e perceber que, por ser menina ou ser menino, tendo pênis ou vagina, eu posso ser, fazer e falar e ocupar o espaço que eu quiser. Na família tem um papel muito importante e fundamental na construção de crianças, adolescentes, de jovens e ainda de adultos, porque a gente está em processo sempre de construção, de formação. Mas é lá onde os espaços são demarcados. É lá onde as tarefas são divididas. Onde está escrito que só menina varre casa? Onde está escrito que menino só enche litros d'água? Será que somente esse é o papel do homem na sua casa? Na sua família? Olha, se ele chega na escola, a quadra é dele porque ele domina o jogo da bola, do futebol. Será que meninas não têm habilidade de jogar futebol? Será que as meninas só conseguem brincar de casinha porque, consequentemente, ao ficar adulta, jovem, ela vai lidar com as tarefas domésticas de cozinhar, lavar, passar, cuidar dos irmãos, homens, dos avós acamados e dos pais ao envelhecerem. Então, cuidar está para qualquer um, não só para as meninas. Então, como as pessoas também devem se relacionar, está intrinsecamente pautado na infância. Eu posso brincar com menino sendo menina? Posso e devo. Como é que eu vou saber como me comportar entre eles? Como eu vou saber o que eles pensam, o que eles fazem, do que eles gostam? As profissões a exercer. Quem disse que uma mulher não pode ser astronauta? Física? Pedreira? Quem disse que não pode ser locutora de rádio? Ser motorista de caminhão, guiar trens? E quem disse que os homens não têm habilidade suficiente para cozinhar? Ser enfermeiros, professores, babá, cuidadores. Todos temos habilidades. Agora, o processo de formação, de construção, que a nossa família, que o nosso meio, que a nossa sociedade, que a nossa cultura nos repassa, é que também direciona isso. Estabelecer vestuário. Quem disse que só a rosa está atribuída às meninas e o azul aos meninos? Então, segue-se um homem de cueca rosa? Quem nunca fez esse tchan na sua vida para sensualizar? A cor não estabelece o comportamento, mas muitas pessoas se inibem a usar a cor rosa porque está atribuído socialmente e culturalmente às mulheres. A gente aprende a discriminar e somos estimulados ao preconceito. Quando um pai diz, menino, você não chora, levanta e bate em quem te bateu, ofende a quem te ofendeu, estamos incitando a violência. Mas se a gente diz a menina, você não sai de casa sozinha, você não pode ir às ruas tarde da noite. Que discriminação é essa? Que preconceito é esse que a gente ainda arrasta secularmente aos nossos adolescentes e jovens dentro da nossa casa? Orientando, formando, informando, isso é reforçar uma cultura machista, né? De violência contra as mulheres. Porque se a gente pudesse andar na rua a qualquer momento, em qualquer horário, com a roupa que a gente gosta, que se sente bem, ninguém seria vítima de violência. A Constituição diz que a saúde é um direito de todas e de todos. Lá ainda está em todos, né? Não existe regra a quem a saúde deve chegar, a quem a saúde deve assistir. Mas a saúde precisa estar atenta às diferenças que existem em cada indivíduo. Será que quem adoece mais, a mulher ou o homem? É fácil, já existem estatísticas. Dizem que o acesso é universal. Será que é realmente universal? Está em todos os locais? Atende a todas as pessoas? É igualitário? Quem nunca se sentiu constrangida com o olhar, com o pré-julgamento na hora que você chega a um serviço de saúde, na hora de uma consulta, ou simplesmente para pegar um preservativo no balcão? Precisamos rever que a diversidade faz parte do nosso dia a dia e dentro da saúde, nos serviços de saúde que dão assistência à população, isso precisa ser revisto. E aí vem a questão da equidade na saúde, porque a gente precisa considerar a perspectiva de gênero. Toda a diversidade, toda a população, homens e mulheres, independente da sua orientação, da sua identidade de gênero, do seu gênero, precisam ser tratados, cuidados na sua integridade. Porque mulheres e homens precisam de serviços que considerem as suas diferenças, a sua exposição, as vulnerabilidades que estão expostas e os fatores de risco que levam às gravidades e às morbidades. Quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente sempre pensa em reprodução e maternidade. Só porque ela tem seio, ela tem que dar de mamar. Porque ela tem que vaginhar, ela tem que reproduzir. Ela tem um útero para procriar. E se as mulheres não quiserem ter filhos? Elas não são obrigadas à reprodução. Se elas não tiveram uma relação homoafetiva que não dê a elas uma condição natural de engravidar. Que serviço atende dessa maneira? Que profissional está preparado para escutar essas mulheres? De recebê-las, de acolher e de orientar da melhor forma? E se essa mulher não tiver um corpo biológico feminino? Quem vai atender sem fazer um sorriso, esboçar um sorriso? Atender com pré-julgamento, com pré-conceito? Ou simplesmente não atender? Muito menos chamar pelo seu nome social. Precisamos rever. Mulheres que têm a menor remuneração, que é tão difícil chegar no centro de saúde para conseguir uma ficha, para marcar uma consulta, para ter que retornar com os exames. Infelizmente, o serviço ainda não dispõe de um atendimento que atenda a qualquer pessoa, de qualquer nível social e com qualquer remuneração. Precisamos rever. Precisamos escolher, considerar, atender a diversidade das mulheres. E principalmente de suas escolhas. Não condicionando a elas a reprodução, mas também ao seu caráter íntegro de ser mulher e vivenciar a sua sexualidade, a sua reprodução, as suas escolhas e a sua orientação sexual. A gente fala de saúde do homem, a gente sempre pensa e a gente ainda traz e vivencia alguns estereótipos de que ele sempre será o forte. O provedor, blindado e imunizado a qualquer situação, a qualquer doença, mas ele sofre enfermidades e bem graves, né? Apresenta maior incidência de câncer de pênis, de próstata, pressão alta, câncer no pulmão porque são tabagistas, morrem muito mais cedo que as mulheres, em média sete anos. Dificilmente buscam os serviços de saúde com frequência como deveriam, minimamente fazendo seu check-up anual. Quantos esse ano já foram ao serviço de saúde fazer o seu check-up? Já foram ser imunizados? Foram buscar um preservativo? Porque sempre pede alguém para buscar por vergonha, por falta de tempo, porque trabalha, não pode se ausentar. Não tem tempo de ir ao médico. Mas já precisaram dos serviços emergenciais aos finais de semana. Então precisamos trabalhar de forma preventiva para assim fazer a saúde. E sem esquecer como os homens estão expostos às violências, a qualquer tipo de violência, né? Aos acidentes de trânsito, ao suicídio e às drogas. Precisamos ter realmente um serviço direcionado, porque também existem homens que são diferentes e que precisam ser tratados de maneiras diferentes. Façam recorte para a saúde do adolescente, porque serão adultos. E aí vem a grande pergunta, o grande questionamento. Onde estão os adolescentes e jovens da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Quantos são? Será que nós temos isso? Sabemos os profissionais de saúde, sabem onde estão os adolescentes? O que eles fazem? O que é que eles adoecem? Que vulnerabilidades eles estão expostos? Será que eles utilizam o serviço de saúde? Às vezes moram do lado da unidade básica de saúde, né? Mas tem medo de entrar, de ser abordado, de ter um pré-julgamento simplesmente de uma menina que procura uma enfermeira, um médico para tirar uma dúvida. Mas a primeira pergunta do balcão, você está grávida? Precisamos rever como a gente vai acolher os adolescentes e jovens. Porque só se atribui ao adolescente e jovem a gravidez precoce. Sim, é fato, a gravidez é cada vez mais presente e precoce na vida de meninos e meninas. Porque os meninos também engravidam. Não biologicamente, mas eles acompanham a questão da responsabilidade paterna, é muito importante nisso. E ele também é responsável pelas suas escolhas e o resultado disso. Casamento infantil. O Maranhão, o Brasil, é o quarto no ranking mundial de casamento infantil. Meninas com menos de 15 anos estão tendo relações estáveis que a gente configura como casamento infantil. Saindo da situação de pobreza, de exploração sexual, de violência, abandonando as escolas. Isso é um problema de saúde pública também, né? A dependência química que assolam os jovens é uma epidemia. Mas o que a gente tem feito para tentar minimizar os impactos? Que redução de danos nós estamos abordando com esses adolescentes que estão inseridos no mundo de drogas, né? Substâncias psicoativas. As infecções sexualmente transmissíveis. Será que só oferecer preservativo no balcão e ainda sobre um olhar que te controla a quantidade e a tua utilização, precoce ou não, fazer a seguinte pergunta, é para você mesmo? Não é o bastante para o mês? Você não está usando muito? Sua mãe sabe que você usa preservativo, que você já está transando? Isso é uma livre escolha. Ele precisa ser orientado. Não simplesmente ofertar o preservativo, mas orientar, acolher, orientar. Esse é o nosso papel também. E as violências baseadas em gênero. Cada vez mais os números aumentam. Os feminicídios não param de crescer. Eu faço um adendo ao mês Agosto Lilás, onde a gente tem um mês de sensibilização contra qualquer tipo de violência à mulher, a gente comemora sim a lei Maria da Penha, que faz 12 anos esse ano, que é uma ferramenta que precisamos ter cada vez mais conhecimento para defender a nós e a nossa que está, o nosso próximo que está. Nesse momento, quantas mulheres são vítimas de violência? Mas estão em casa, acuadas, sendo impedidas de procurar socorro, de ter a sua vida ceifada e da vizinhança, que é conivente, omissa ou ausente, por ter medo também do agressor ou simplesmente não querer colocar a sua mulher na violência. Mas é nosso papel, sim, de denunciar, de buscar e de orientar todas e qualquer mulher independente da sua idade. No censo do IBGE, em 2017, o Brasil tinha 51 milhões de pessoas de idade entre 10 e 24 anos. E adolescentes e jovens com agravos, assim, que nos trazem muita preocupação, porque são problemas de saúde que estão associados à alimentação. Como está a alimentação dos adolescentes hoje? Será que acompanhamos o que nosso filho, irmão, conhecido, amigo, colega, tio come? Os cuidados com a saúde oral, será que a gente vai regularmente ao serviço de saúde para ver como estão os dentes? A nossa porta de entrada também é a boca, né? Os agravos com a saúde mental, por que os adolescentes estão tão... Acrescem tanto os números de depressão, de suicídio, o bullying dentro da escola? Qual é o nosso papel enquanto profissional de saúde em relação a isso? É compromisso nosso, porque isso faz parte da condição de saúde da população. As infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, as hepatites virais, a violência baseada em gênero e a homossexualidade. São problemas sociais e de saúde? Ainda são. Fácil de resolver, precisamos persistir. Trazer estratégias, criar alternativas, trazer informação para assim minimizar o número de agravos. E o que seria ideal de tudo isso? Informação. Serviços e insumos acessíveis, porque não adianta você ter uma oferta de preservativo sem orientação, mas não uma orientação escrita, uma orientação presente, participativa que possa incluir o adolescente e o jovem nesse processo de autoconhecimento, de eficácia, quanto às suas escolhas em relação à sua saúde. Acolher e respeitar faz parte do processo de saúde e doença, porque se eu não sou bem acolhido no serviço de saúde, eu não vou voltar. O diálogo tem que ser horizontal, acabar com a hierarquia de que o doutor médico é o suprassumo da informação. Mas qualquer pessoa no serviço de saúde possa conversar conosco olho no olho, ouvir o que precisamos saber, atender e nos orientar de forma holística, não somente ao agravo a doença que eu apresento ou que eu relato, mas às vezes tem alguma coisa que vai além das minhas dores, das minhas necessidades. A integralidade dos serviços de saúde, tratar de um modo que consiga integrar todo o meu bem-estar. A atenção preventiva, a promoção de saúde, assim teremos uma redução dos índices, das morbidades, dos índices de mortalidade. Precisamos rever de que forma essas ações estão chegando às comunidades, às escolas, aos centros de saúde, à população de um modo geral. Ter uma equipe interdisciplinar. Saúde não se faz só com médico, enfermeiro e uma CS, um agente comunitário de saúde. Todos nós podemos sim, inclusive a população, a comunidade que faz parte do controle social, pode estar junto dessa equipe a orientar, a encaminhar, a incentivar ao processo de prevenção e promoção à saúde. O serviço seja inclusivo, que ele não se restringe a homens e mulheres, mas a qualquer pessoa que procure o serviço de saúde. E sensível a gênero, baseado nas questões, tirando as caixinhas e os estereótipos, mas pensando e acolhendo e atendendo livremente, com o nome social ou não, de saia ou de calça, sendo o João ou Maria, mas sendo simplesmente mais um paciente que precisa de atenção e precisa de cuidado. Falar de gênero e falar de saúde é amplo. Precisamos estar sempre em busca de informação, de diálogo, de participação, mas precisa também de um reconhecimento, de uma busca interior. É construção diária, é coletiva. Só assim teremos uma comunidade, uma sociedade participativa, inclusiva e que não cause violência às mulheres e homens. Crianças, jovens, adolescentes e idosos. Obrigada.